Olá galerinha do canal Francisco Sertão Nordestino Estou aqui na casa de um amigo Rapaz tem um Um saguizinho aqui, um soninho né Nós chamamos de soninho Legal cara Ele tá andando aqui Ó, ó, olha ele Tá andando em cima de um pé de um buzeiro Ele fica só passando aqui De um muro pro outro Daí o pessoal dá, ó chegou outro Dois agora rapaz Que maravilha, esse aí é o macho É Então é isso aí galerinha Vou fazer um vídeo aqui, mostrar pra vocês Beleza, de algumas plantas Aqui do nosso amigo E aí tá aí os Salsagui Soninho né, soninho como é conhecido aqui Do Piauí Macaquinho, show de bola rapaz Curte aí o nosso vídeo Comenta, compartilha Se inscreva, você que não é inscrito, tá bom E por incrível que pareça rapaz Ainda tem um zimbuzinho aqui ó Eu vou Eu vou recolher Olha Show de bola Rapaz, tá vendo Olha, um zimbuzinho Na época dessa rapaz Também aqui pessoal Olha Feijão Andu Né irmão Feijão Feijão Andu Olha Ele É pequenininho né Dá um Os carocinhos branco Mas é bem gostoso também Dá pra banhar Dá pra fazer Um baião né irmão Feijão Andu Ele é grande Tá todo florido O pezão Cresce grande Aí tem muito Pega Nós estamos aqui na casa do irmão Eric Tem banana Botano Também Você vai ver aqui Banana O modelo aqui é bem Sortido Especie de tomate Tomate cereja Tomate cereja Botando aqui Pra valer Tem Ervas medicinais Essa daqui é Malva do reino Olha Banana botando Banana tá botando aqui Adoidado Olha o tamanho desse caixa aqui Rapaz Show de bom Babosa Também é medicinal É Que mais Tomate cereja ali Macaxê Mais feijão Andu aqui Meu povo É uma fazenda aqui Pé de goiaba Pé de acerola Olha aqui Em meio a A acerola Pimenta Malagueta O sol tá Dando reflexo ali A acerola já tá começando a botar A acerola Pé de goiaba Pé de imbu Pé de imbu aqui também No meio Da casinha É Da rocinha Dele aqui Do muro Pé de mamão Botando também Pé de ato De cor Chega a ralar Mais mamão Aqui ó Mamão Botando goiaba A goiaba tá botando também Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Tem uma goiaba Tem uma goiaba Porque tá no reflexo do sol Mas tem uma goiaba Bem ali É Ela tá bem aqui ó Tá escondidinha aí Ó aí Tá vendo Pegou agora Essa goiaba Tá quase no jeito de tirar E tem outros menores aí pra cima O sagui tá fazendo a festa Da goiaba Mamão Pé de manga Olha a manga botando rapaz Já botou muita manga E aí o irmão O Eric fez dida Comeu as manga Show de bola Pé de pimentinha Aqui também ó Pé de pimenta Pimenta de cheiro né É Pé de vique Parece com hortelã Pésão de ata né irmão Pésão de ata Não tá mais botando não Não tem Já passou a safra Já é pra voltar de novo Pois é irmão Eric Obrigado aí viu Obrigado pelo Olha o cachorro Vamos finalizar aqui Com esse cachorro de banana aí ó Daqui a pouco Nós temos banana pra comer Se Deus quiser Valeu